Música Mestre do COD aqui galera E hoje trazendo pra vocês Mais uma gameplay Comentada no canal E hoje gurizada pra mais um Vídeo de Black Ops 3 aqui no canal galera Dessa vez pra mais um Supply Drop Opening gurizada E no ultimo Supply Drop Opening O negócio foi louco A gente teve muita sorte A gente tirou aqui a nova arma A FFAR ou FAMAS Como preferir chamar E também tiramos o Arrompador Moleque doido Vamos ver se hoje a gente vai ter a mesma sorte Aqui beleza Dessa vez a gente tem aqui 508 Crypto Key Pra tá abrindo aqui E a nossa meta hoje é tá tirando a arminha Aqui ó, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora A HG40 Moleque Se a gente tirar isso aqui Aí o bagulho vai ser louco Beleza Então vamos embora velho Vamos ver o que a gente consegue tirar aqui 500 Crypto aqui Vamos pelo Vamos começar aqui Vamos ver o que vai vir moleque Velho Se vir coisa boa hoje O bagulho vai ser louco Mano Duas semanas de sorte Aí sim velho Não começamos muito bem aqui Quando começa com comum Normalmente não vem nada né velho Vamos lá gurizada Ela tá piscando roxo Ó Vamos ver É Até agora não veio nada 7 Crypto Key de volta Velho Quero tirar pelo menos uma arma nova Cara Na moral Vamos lá velho HG40 MX Garand Veio uma cor aqui pra Manowar 3 Crypto Key de volta só Até agora não tá vindo nada bom velho Vambora Vambora Vamos lá cara Eu quero uma HG40 Um MX Garand Velho Eles me mandam isso aqui Aí não velho Vamos lá Temos 400 ainda Tem bastante coisa Tem que cuidar ali galera Quando tiver girando ali Tem que ver o que que vem mano Se aparecer a arma ali É porque vai vir cara Até agora não vi nada velho Vamos lá velho Esse aqui ó Já veio Doisaro e um Um lendário Melhorou um pouquinho Vamos lá gurizada Esse não é possível Que não vai vir uma arma nova Cara Ó Nossa mano Que susto Jurei que ia cair HG40 Mas tá melhorando Ó Veio dois E Porque um raro agora velho Vamos lá gurizada Vamos lá velho Vai cara Vem Vem uma arma nova Vai Quando começa com comum Sempre vem porcaria Pelo menos vem 10 Crypto Key de volta Vambora mano Já foi a metade Quase aí Vai cara Vai Eu não tenho certeza Se a arma Ela é lendária Ou épica Cara Mas tá melhorando velho Tá vindo uns lendários aqui Mas a de arma nova Até agora não veio nada Vambora velho Tá acabando Nesse Crypto Key Não é possível que não vai vir Vai vir facão Boa moleque Eu tô falando galera Quando você presta atenção No que que vai vir Eu vi que tava piscando ali E veio velho Mais uma arma nova Canção da Fúria Já valeu o seu like velho Tamo com sorte cara Agora só tem que vir HG40 pra terminar Vamos lá velho HG40 Ah tava rodando ali Uma Uma Argus mano Sempre roda uma Argus ali Mas nunca vem Ó Veio duas camuflages igual Uma pra Vesper Uma pra Zorback Vambora gurizada HG40 velho Ih Que que deu Ocorreu um erro A entrega de suprimentos Porra Isso é novo hein Vambora Vai cara Vamos lá Caralho Ah Pô Não veio nenhuma vez Ainda 30 Kiptoki de volta Vambora gurizada Tem 200 ainda Vai agora Agora veio a Argus Falei que tava rodando Argus ali E não veio Ó 30 Kiptoki de volta Esse aqui valeu Só foi eu falar Que não tava vindo Que veio Vambora velho Vai cara Vamos lá Ali agora HG40 vai vir Nossa Veio duas Argus Só foi eu falar Cara Velho Eu quero HG40 Vamos lá HG40 Eu falei que ia vir Argus veio Agora tem que vir HG40 Moleque Temos 190 Gurizada Vai cara Vai MX Garandio também eu quero Pode ser velho Mas daí vem essa bosta Aqui Deskriptoki de volta Tá acabando Só veio uma canção da Fulha Já tá bom né cara Vai agora Eu vi que tinha girado Um negócio épico ali 140 Vambora velho Vai dar pra abrir Mais uns 4 5 ainda Agora tá girando O épico E não vem mano Vamos lá cara Vamos lá cara Na finaleira Que nem aquele dia Vai cara Vai Não tá nem girando Arma ali Três Kiptoki de volta Acho que são os últimos Três hein Gurizada Vamos lá velho Vamos lá velho Vai agora O que que tá girando ali Nossa Eu jurei que era HG cara Veio uma camuflagem É porque Trinta Kiptoki de volta Cara Na finaleira O negócio tá indo Vambora velho Tenho mais três Garantido Vai 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 Ai Esse jogo tá querendo Me trollar Cara Duas vezes Velho Duas vezes Vem shot Mano Vamos lá Gurizada Acho que são os últimos dois Vai cara Vai Vai Começou com comum Começou com comum Já sabe né Vamos lá Vamos ver se vai dar pra abrir mais dois Vai Vai Ah mano Tá bom né Gurizada Vamos ver Vamos queimar aqui Ver se dá pra queimar alguma coisa Beleza Acho que vai dar pra abrir dois ainda Vamos lá Vamos abrir mais dois Cara Finalzinho aqui Gurizada Finalzinho Já não girou nenhum épico Então já vi porcaria Aí ó Temos mais um Quem sabe No último Vamos velho Deixa eu só dar uma azicada aqui Dá pra queimar o duplicado Vamos queimar aqui Beleza Vamos ver o que a gente tirou aqui Só pra dar uma passada aqui Pra dar uma enganada no jogo Achar que a gente não vai abrir mais Vamos até ver aqui ó Cod points Não quero Agora vamos lá gurizada Contratos aqui também não tem nada É o último velho É o último Vai cara HG no finalzinho Ih já começou com comum Já começou com comum Já sabe né Vamos ver se dá pra queimar o duplicado aqui Pra abrir um de 10 Ó Vamos dar pra abrir um de 10 O de 10 É o último gurizada É o último O de 10 não tem nem o que esperar né De 10 não vem nada Tá girando um lendário ali hein É Não foi dessa vez Então tá aí gurizada Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar a divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam desse episódio A gente não teve tanta sorte assim De tirar a HG40 Mas a gente tirou A canção da fúria Que já varia o seu like moleque Porque eu não tinha ainda velho Estamos tendo sorte velho Talvez eu traga gameplay Jogando com essa parada aqui no canal velho Comente aí se vocês querem Se vocês quiserem eu trago hein A gente ainda tem que trazer A gameplay do arrombador Eu ainda não trouxe gameplay da chave inglesa também Se vocês quiserem Vocês comentem aí Que a gente passa a faca nos enemies Então tá aí gurizada Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau 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 Tchau